Antes de iniciarmos o vídeo, eu tenho uma pergunta para você. Harry Potter é real? Que bem que você pode escolher é real? Hum, foi o que eu perci? Então por que você caceteu que você é real? Obrigada e boa noite! E aí, gatinhos e gatinhas! Olá! Tudo bem? Eu estou bem também! E hoje é um vídeo meio doido. É na verdade uma compilação de dois vídeos. Porque eu e Tei não estamos gravando no mesmo lugar e nem com as mesmas pessoas. Mas a Homem irá editar e juntar os dois vídeos em um só. Basicamente, eu creio que vocês leram o título e já entenderam mais ou menos o que está rolando. Eu estou aqui com o time Top. E o Rossu que está com o time Bottom. E eu, que estou com o time Bottom, terei conversas passivinhas com os meus amigos passivinhos. E eu, que estou no time Top, terei conversas de ativões pica da galáxia com os meus passos. Em resumo, esse vídeo é para vocês verem se Bottons e Tops têm pensamentos parecidos, semelhantes. Então, acompanhe aí. E eu espero de coração que o Rossu que não discorde das coisas que eu vou falar. Fiquem com o vídeo e não confiem em nada que o Terran falar. Porque eu tenho certeza que ele vai mentir tudo. Ele é mentiroso, ele. Terran, na moral, você deveria estar no meio, né? Entre ativos e passivos. Porque você é flex. Porque eu flex. Quem disse? Está de palhaçada com a minha cara, né Lanjum? Eu flex. Que piada boa, viu? Ei, você já deu. Então você é flex, sim. Uma vez na vida e outra na morte, Junko. Então, se é assim, você também é. Você tem que estar no meio também. É flex também, você. Passivão. Olha lá. Nocioui. Nocioui. Primeiro que eu só dei por de mim uma vez. Isso mesmo foi porque ele trapaceou em uma aposta. E eu fui obrigado a passar por aquele constrangimento, aquela humilhação. Ah, tá. E você acha que eu dou para o Rossu que de bom grado? Eu sou obrigado também, meu amor. Não pense que eu faço isso porque eu quero. Ele me obriga. Mas é sério, gente. O Tietê, ele implorou pra mim foder ele. De ajoelhar, vocês tinham que ver. Que cena maravilhosa. É. Ele fica pagando de machão pra todo mundo. Mas quando a gente tá entre quatro paredes, ele me pede todo manhozinho. Me chamando até de papai. Ah, e o Tietê não engana ninguém não, viu? Ah, eu imaginei. O Tietê não tem mó cara de passivão. Se engana com ele quem quer. Ai, Rossu, que nem me fale. É a minha meta com o Yonggi. Sinceramente, o dia que ele me implorou pra foder ele, eu beijo a calçada da fama. Porque, cara, ele tem um cu muito frágil. Sério. Ele não deixa enfiar nem o dedinho nele. Ai, miga, eu te entendo. Porque o John Koo, ele é do mesmo jeito. Pensa num garoto do cu frágil. Eu só consegui comer ele uma vez. E se mesmo, foi porque eu ganhei uma aposta. Na verdade, eu trapaceei em uma aposta pra conseguir foder ele. Porque senão, ia ser nunca. Mas, olha, ele fez um escândalo. Mas um escândalo que parecia que eu tava enfiando um pau de selfie no cu dele. Eu quase que morro de rir. Depois, eu fiquei com a consciência um pouquinho pesada. Porque eu sei o quanto dói e eu fiquei rindo. Mas, sério, foi muito engraçada a reação do John Koo. Eu não consegui me controlar. Ai, velho, eu não vou nem tentar isso com o Shuka. Porque ele é esperto demais pra cair nesses negócios de aposta. Primeiro que toda aposta que a gente faz, ele ganha de mim. E sempre que eu tento trapacear, ele descobre. Ou ele trapaceia melhor do que eu. Ai, velho, eu só sei que eu não comi o Nandium até hoje porque eu não quis. Porque o dia que eu quiser também, ele vai ter que me dar sim. Ele que aproveite os momentos de ativão dele. Que o dia que eu cismar que eu quero ser ativo. Eu quero ver o que ele vai fazer. Ele que venha bancar o cu frágil pro meu lado. Se eu não comer, ele não me come também nunca mais. Porque pra mim, num casamento, tem que ter reciprocidade. É um fazendo pelo outro, tá? É assim que funciona. Dê pras pessoas aquilo que você quer que elas te dêem. Migo, mas sabe o que que você faz com o Yoongi? Faz igual eu faço com o Teitei. Greve. É tudo. Você só tem que fazer isso. Deixa ele entrar em abstinência de sexo. Fica um tempão de greve. E na hora que ele não estiver aguentando mais, ele vai topar tudo que você quiser. Vai por mim. Sempre funciona. Ó, mas não é só fazer greve. Provoca. Mas provoca muito. Acaba com a vida do indivíduo. Ai, amigo, mas eu não consigo fazer greve. Toda vez que eu falo que eu tô de greve, ele vem beijando o meu pescoço, me agarrando. E aí eu não resisto. Lucas! Você tem que ser forte! Você que manda no seu corpo e não o Yoongi. Olha, compra uns consolos. Consolo é tudo. Na hora que ele estiver ali, te agarrando e você estiver quase cedendo, você corre pro banheiro e vai lá se consolar com seus brinquedinhos. Vai te ajudar muito. Ai, verdade, J-Hope. Consolo é tudo. Por isso que eu aguento ficar tanto tempo de greve com o Jong-Kun. Ele lá sofrendo e eu só na diversão comigo mesmo. Ai, fala sério. Vocês dois parecem que não vivem sem sexo, gente. E eu fico de greve de boa, sem precisar de consolo nenhum. Ai, Jin, a diferença é que você quebra a greve, né? Você vai lá, mata a sua vontade com o Nanjoon e refaz a greve. Assim não vale. E até parece que você nunca usou nenhum consolo. Me engana que eu gosto, seu Kidin. Mano, se tem uma coisa que eu odeio, é greve. Porque eu gosto que ele é muito filho da puta. Sério. Ele começa a fazer as coisas no quarto, que vocês sabem que tipo de coisa que eu estou me referindo. E como se não bastasse, ele solta os gemidos que eu mais gosto. Ele geme o meu nome, sabendo que eu não vou poder tocar nele. E quem disse que ele fecha a porta? Ele deixa a porta reganhada, que ele quer que eu veja mesmo. Ele quer ver eu implorando, passando as vontades. Ele é muito maldoso. Sério. O Russo quer cruel quando ele quer. E o de mim, que me deixa duro. Ele rebola no meu colo, massageia o meu pau, E deixa ela mó na vontade, tipo carai, hoje tem, hoje tem. E simplesmente olha pra minha cara e fala Ai, greve, Nemo. Que pena. Eu vou indo nessa. Que tal você fuder com o seu jogo? Vai fuder com o PS6? Que tal? Velho, mas me dá um ódio. Me dá um ódio, mas uma raiva. Que dá vontade de jogar ele na cama e falar assim, Não, agora você vai me dar sim. Ah, você vai me dar de qualquer jeito. Eu não quero saber. Ai, sinceramente, a minha vida é a própria greve. Porque qualquer coisa que eu faço pro Jim, é motivo de greve. Sério. Sinceramente, eu tô cansado dessa vida, viu? Eu acho que deveria ter uma rebelião contra a greve. Porque isso é uma tremenda de uma sacanagem com a gente. E o Jim, o engraçado do Jim, é que se for pra satisfazer ele, ele quebra a greve numa boa. Agora, se for pra me satisfazer, eu posso implorar de joelhos. Que ele não quebra a regra. De jeito nenhum. Ah, velho. Me desculpa aí, mas eu não sei o que é isso. O Lucas não sabe fazer greve. Aliás, ele não consegue. Ele até tenta. Mas, nada que um cheirinho no cangote dele não resolva. Eu, que ouze, cheirar o cangote do Hosuke, quando ele tá de greve, pra mim ver se eu não levo só um tapuço no meio da cara. E um... SAI DAQUI, DEMÔNIO! EU NÃO FALEI QUE EU TÔ DE GREVE, CAPETA! ME DEIXE EM PAIS, TIRA A MÃO DE MIM! É bem assim a minha vida. Ai, caralho, eu tô emocionado aqui. Porque alguém passa pela mesma situação que eu. Olha o que eu tentei. Tá aí, já achei o tema da nossa próxima conversa. A agressão dos bótons contra os tops. Porque, infelizmente, a cada uma hora, um top é agredido por um bóton. É a triste realidade da nossa sociedade. Precisamos falar disso. E aí, já achei o tema da nossa sociedade.